Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda hoje no Rio de Janeiro. Ele está na Federação das Indústrias do Estado. O repórter Maurício de Almeida tem as informações. Olá, Roberto. O presidente da República Jair Bolsonaro recebe aqui na Firjan a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro a Medalha do Mérito Industrial. Essa premiação foi criada em 1965 e é destinada a personalidades que desempenham um papel fundamental para ajudar as indústrias aqui do Rio de Janeiro. Depois de ganhar a Medalha do Mérito Industrial, Jair Bolsonaro vai almoçar com o presidente da Firjan e em seguida retorna para Brasília. Ainda hoje estão previstas, na parte da tarde, duas reuniões políticas no Palácio do Planalto. Uma delas com o líder do governo na Câmara e a outra com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesses dois encontros, o tema que será tratado vai ser a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O governo tenta aprovar a reforma ainda nesse primeiro semestre. Voltamos à Brasília. Roberto. Obrigado, Maurício. Um ato de solidariedade que pode salvar muitas vidas. A Campanha Nacional de Doação de Leite Materno deste ano quer aumentar o número de doadoras e o volume de leite coletado. Os beneficiados são recém-nascidos prematuros ou de baixo peso, internados nas UTIs neonatais. A meta da campanha é aumentar em 15% o volume de leite materno doado e incentivar a solidariedade de outras lactantes. Só que no Rio de Janeiro, o Instituto Fernandes Figueira tem uma necessidade mensal de 300 litros. O número pode assustar um pouco, mas cada bebê prematuro precisa de bem pouquinho. E aí, qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Há 10 anos, a Júlia era um bebê prematuro. Sem ter como amamentar, tudo o que restou à mãe dela foi contar com a solidariedade de uma doadora. A gente tentou dar amamentação no peito, mas não estava conseguindo. Aí, através disso, ela recebeu o aleitamento materno. Eu precisava da doação do leite da maternidade. Para ser doadora, é preciso que a mãe produza mais leite do que o filho consome. Tem que estar em boas condições de saúde e não pode tomar medicamentos contraindicados. A gente tem um grande orgulho desse trabalho que é feito no Brasil, sobretudo nessa tremenda corrente humana que é a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. E hoje a gente tem países, inclusive, do Oriente participando. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto